Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quinta-feira depois das cinzas, ontem celebramos quarta-feira de cinzas e agora estamos nesse tempo quaresmal. Começamos esse tempo forte da igreja, tempo de oração, de jejum e de penitência. Aqui por esse canal você vai ouvir a Palavra de Deus todos os dias e eu te convido também a participar conosco todos os dias também, às três horas da manhã do Terço Penitencial da Divina Misericórdia. Te convido para que participe conosco. Então vamos juntos crescendo na fé, ouvindo a Palavra de Deus e assim aumentando o nosso amor por aquele que é o Senhor da nossa vida, Jesus, o Filho Encarnado de Maria presente no meio de nós. Eu sou o Padre Adilson Vieira, conectados na fé que nós estamos. Por esse canal estamos levando a Palavra de Deus. Deixe aí o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo também, notifique-se para que você tenha todos os dias novos vídeos e assim você possa ouvir sempre a Palavra de Deus. Do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos de 22 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que nós acabamos de escutar nos faz um grande alerta. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E eu te pergunto, você está perdendo a vida por causa de Jesus? Você realmente está renunciando todas as realidades para viver de acordo com aquilo que Jesus pede para cada um de nós, sim ou não? É uma pergunta que eu quero que você responda não apenas para mim, não apenas para você, mas que você realmente tenha consciência de que juntos nós possamos, sim, ganhar a nossa vida em Jesus Cristo. Por isso que o evangelho de hoje, o próprio Jesus disse aos seus discípulos, O Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser caluniado, vai ser perseguido, vai ser morto, mas vai ressuscitar. Esse é o propósito do Filho de Deus aqui na Terra. Ele veio para isso, para nos garantir uma vida eterna. Mas para que ele faça isso, ele tem que passar pelo sofrimento, pela dor e pela morte. Para que depois ele possa ressuscitar. E assim, durante essa quaresma, nós vamos perceber isso, porque lá na Semana Santa, nós vamos viver isso aqui que Jesus está falando para nós. E aqueles, então, que querem seguir os passos do nosso Senhor, ele diz para todos, Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Essa é a primeira condição para que um discípulo possa seguir os passos do nosso Senhor. Depois, tomar sua cruz cada dia e siga-me. Esta é a condição para aqueles que são seguidores de Jesus. Para aqueles que têm Cristo como sendo o centro da sua vida. Por isso que eu te pergunto, você está conseguindo renunciar a si mesmo? Você está conseguindo tomar a sua cruz todos os dias? Você está conseguindo seguir a Jesus? Esse é um questionamento que a palavra precisa provocar dentro do nosso coração. Jesus já fez a sua parte. Agora, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Por isso, então, que o próprio Cristo diz, né? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E o que adianta para um homem sobre a face da terra ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria vida não adianta nada. O que adianta juntar tesouros sobre essa terra, sendo que nós não somos desse mundo, nós somos de Deus? E o tempo da quaresma, então, nos ajuda a pensarmos sobre isso, ao utilizarmos a palavra de Deus, para que possamos alcançar algo que é muito importante. Jesus, hoje, também nos apresenta, lá na primeira leitura, algo muito importante. Algo extremamente importante para cada um de nós. Você quer ganhar a sua vida? Você quer ter a felicidade? Eu te dou a felicidade eterna. Jesus nos apresenta isso. Eu te proponho a vida. Eu te dou a felicidade. Essas são palavras de Jesus. Por isso, meus irmãos, que esse tempo da quaresma nos ajuda a refletir sobre isso. Sobre a felicidade eterna, não a felicidade sobre esse mundo. A vida eterna, não a vida apenas nesse mundo. Então, tudo isso faz com que a gente vá olhando para o céu, para a realidade última de cada um de nós. Por isso que eu te convido, que aqui por esse canal você vai ouvir sempre a palavra de Deus. Uma palavra escutada e uma palavra vivida. Uma palavra que é proclamada e uma palavra que é refletida. Então, eu quero te convidar sempre a estarmos aqui para refletir todos os dias sobre essa palavra de Deus. Se você chegou até aqui, nessa parte do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu joinha, também um comentário, para que eu possa saber que você está aí. Um agradecimento, um pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus chegue a mais corações. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E sempre às três horas da manhã, nós estaremos aqui juntos por esse canal, ao vivo, fazendo, realizando o Terço da Divina Misericórdia. O Terço Penitencial da Divina Misericórdia. Eu espero você ao vivo aqui pelo nosso canal, às três horas da manhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.